Eu nunca esqueço aquele dia Você fala por aí que não gosta de mim e não quer me amar Você fala por aí que não gosta de mim e não quer me amar Mas eu sei que na verdade, na realidade você quer me encontrar, você quer me amar Dá pra ver no teu olhar Mas eu sei que na verdade, na realidade você quer me encontrar, você quer me amar Dá pra ver no seu olhar Alô meu amigo, bolinha do brega, aquele abraço meu amigo Eu nunca esqueço aquele dia, quando eu te conheci Você estava tão bonita, quando eu te vi Você fala por aí que não gosta de mim e não quer me amar Você fala por aí que não gosta de mim e não quer me amar Mas eu sei que na verdade, na realidade você quer me encontrar, você quer me amar Dá pra ver no teu olhar Mas eu sei que na verdade, na realidade você quer me encontrar, você quer me amar Dá pra ver no seu olhar Mas eu sei que na verdade, 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 eu sei que na